A nossa empresa tem um significado muito grande porque estamos a fazer uma parceria com o Rio Ave, com um grande clube e que nos vai dar mais visibilidade à Nortecar, apesar de ser uma firma também com grandes clientes a nível do país. A Nortecar encontra-se na trofa, temos um stand à volta de 200 viaturas e neste momento também temos um stand em Vila do Bande que está aberto há apenas 3 anos onde já temos muitos clientes que já estão fidelizados à Nortecar. É uma parceria importante, a Nortecar é o nosso parceiro oficial de mobilidade, é com muito gosto que firmamos esta parceria. Relativamente ao que o nosso dia-a-dia traduz-se em vantagens grandes para nós, em todo o apoio que nos dão, relativamente a todas as equipas do Rio Ave Futebol Clube. Para nós também é importante estabelecermos parcerias com empresas sediadas em Vila do Bande, e é um bocadinho este o lema que queremos continuar a dar. É importante no que é o dia-a-dia do Rio Ave, e é também importante no que é a nossa estratégia de proximidade à comunidade, e a Nortecar é exatamente o sinónimo disso. Música 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 Música